Volto a caminhar Na mesma rua A contemplar a mesma lua Que brilhou no meu passado Quando a minha vida Era um brinquedo Quando todo o enredo Da minha história começou Volto e sinto o cheiro de saudade E vejo que a felicidade Era um rio glorioso onde eu nasci Era um rio tão amável de sorriso e sol Um rio tão alegre com seu futebol Um rio tão feliz sem violência e dor Um rio onde a estrela da alva emocionou cantando Um rio onde Erivelto compôs a vida amando A paz tão carioca em carnavais De muito amor Volto a caminhar Na mesma rua A contemplar a mesma lua Que brilhou no meu passado Quando a minha vida Era um brinquedo Quando todo o enredo Da minha história começou Volto e sinto o cheiro de saudade E vejo que a felicidade Era um rio glorioso onde eu nasci Era um rio tão amável de sorriso e sol Um rio tão alegre com seu futebol Um rio tão feliz sem violência e dor Um rio onde a estrela da alva emocionou cantando Um rio onde Erivelto compôs a vida amando A paz tão carioca em carnavais De muito amor Um rio tão carioca em carnavais De muito amor